Após adiamento por três dias consecutivos na divulgação dos resultados, eis que, na noite deste domingo, a Comissão Distrital de Eleições em Kilimane divulgou o apuramento intermédio que dá vantagem a Daniel Chapo com 58,81% e, em segundo, Venâncio Mondlane com 27,58%. Antes de começar a divulgar os resultados de apuramento intermédio, o diretor distrital da Comissão de Eleições começou por justificar-se sobre os três dias de adiamento. Por situações adversas não nos foi possível e mesmo hoje tínhamos marcado para 17 horas, mas queremos, deste já, mais uma vez, dizer que tínhamos algumas atividades que precisamos consubstanciar com relação aos nossos colaboradores, que são os partidos políticos. De seguida, Zacarias Moé começou a anunciar os resultados de apuramento intermédio, que dá vantagem a Daniel Chapo e, em segundo, Venâncio Mondlane. Votos obtidos por cada candidato. Candidato ou escandidatura? Lutério Simão. 2.401 votos, que correspondem a 2,33%. Daniel Chapo, 60.590 votos, que correspondem a 58,81%. Venâncio Mondlane, 28.416, que correspondem a 27,58%. Ossofo Momado, 11.612, que correspondem a 11,27%. Já para a Assembleia da República, que está na dianteira, o Partido Frelimo e, em segundo, Renamo. E na Assembleia Provincial está o Partido Frelimo a liderar e, segundo, Renamo. De seguida, passo a apresentar a eleição de candidatos a presidente, aliás, a eleição de candidatos a membros da Assembleia Provincial. Votos obtidos por cada candidato. MDM. Votos obtidos, 2.659, que correspondem a 2,89%. Frelimo, 42.329, que correspondem a 46,07%. Renamo, 39.324, que correspondem a 37,35%. Parena, 1.089, que correspondem a 1,19%. Podemos, 938, que correspondem a 1,02%. O Partido Frelimo em Kilimani apelou a população a ter o espírito de votar. Quero cada vez mais ao nosso povo a ter esse dever de votar. É ser o pelo que eu queria deixar. É triste, não é? Sim. Para mim, é satisfatório. Sim, é satisfatório. No distrito de Kilimani, a votação foi caracterizada por maior número de abstenções.